Passarinho Belezas das matarias Este meu Brasil gigante Passarinho peito de aço Seu canto é felicidade Quando se põe a cantar Mata gente de saudade Nas florestas brasileiras Onde faz sua morada Riqueza das matarias Desta pátria adorada Passarinho peito de aço Seu canto tem resplendor A sua morada é linda Tem o perfume das flores O seu cantar me alegra Dentro das matas gigantes Canta, canta passarinho Nestas matas verdejantes Ao estado do Pará Vai a nossa saudação Onde passamos uns dias Junta aquele povo bom Andando nas matarias Andando nas matarias Ouvindo o seu cantar Passarinho peito de aço Fez meu coração chorar Dovê Ou Seja O勾